Estou extremamente feliz de estar aqui essa noite com você, que escolheu o assunto da nossa aula de hoje. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e vamos começar a nossa aula, em que a gente vai desligar juntos os mistérios dessas duas palavrinhas, que são bem curtinhas, em francês, e que são palavras super importantes. Então, se você está começando a aprender francês, você vai esbarrar nelas. E se você já fala francês há algum tempo, você já sabe do que eu estou falando também, você já deve encontrar. E costuma ser uma grande dificuldade de quem fala português. A gente vai entender o porquê disso, tá? Deixa eu só pedir uma coisa. Paulo, você está aqui? Paulo? É que eu estou morrendo de frio. Se eu puder me trazer um cachecol que ficou com o Teo, meu, estou tremendo. Desculpa. Eu estou tremendo, minha gente. Estava fazendo o meu filho dormir, e aí estou tremendo, sim. Só não vou conseguir falar direito. Obrigada. Bom, vamos nessa. Então, essas duas palavrinhas são palavras que vão aparecer, com certeza, no seu contato com a língua francesa, e que, em geral, as pessoas que falam francês, que estão começando a aprender francês, a falar francês, elas têm dificuldade com essas duas palavras, porque são palavras que não têm a lógica do português. Vocês escutam falar muito que o francês e o português têm a mesma origem, que é o latim, mas, em algumas coisas, têm as suas diferenças. E, por isso, nessa palavra, especificamente, nessas duas palavrinhas, tem bastante coisa para ver. Eu passei a tarde toda trabalhando nessa aula, então estou super empolgada para fazer a aula com você. E vamos nessa, né? Porque a gente tem bastante trabalho pela frente. Enquanto eu vou abrindo aqui o arquivo, eu quero te lembrar que meu nome, azul... Obrigada. Muito frio. Obrigada. Nossa, gente, estou morrendo de frio. Não sei onde vocês estão, mas aqui onde eu estou está muito gelado. Ainda bem que o Alon trouxe isso aqui para mim. Então, vamos lá. A gente vai entender aqui os pronomes, les pronoms, y et entre. E eu sempre... Eu estava falando aqui que vocês me escutam falar muito sobre o fato, assim, de que a gente não precisa aprender francês e muito menos através da gramática. Ainda assim, a gramática, ela vem pontuar algumas coisas para que você comece... Olha que legal, o Luiz Henrique estava procurando agora esse conteúdo. Maravilha, Luiz Henrique. A gramática, ela é importante de aparecer na hora certa. Então, se você está começando do zero aqui no francês, eu não quero que você se apegue muito ao que eu estou falando. Ao contrário, eu quero mesmo que você participe das aulas que vão começar amanhã às nove horas da noite, que são sobre séries em francês. Então, eu vou te mostrar como que você ativa o seu francês usando séries. Lembrando que eu sempre explico para você que existe uma diferença entre você aprender francês e ativar o seu francês. Quem, em geral, fica aprendendo francês vai ficar vendo milhares de aulas de gramática ou, às vezes, até de, sei lá, vocabulário, mas não sabe o que fazer com isso. Então, eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você viva a língua francesa. E, por isso, faz muita diferença que você... Estou com tanto frio que eu vou por mais um casal. Faz muita diferença que você, sim, acompanha a nossa aula de hoje. Que, inclusive, já aviso aqui que eu vou mostrar uns slides que eu preparei hoje ao longo do dia. Só que, tem um detalhe, esses slides, eles são protegidos por um código secreto. E esse código secreto, eu vou liberar ele no meio da live. Não vou falar para você ainda que horas, exatamente, que eu vou liberar esse código. Mas, em determinado momento, eu vou falar, pessoal, anota agora. E aí, você vai anotar. Por que eu faço isso? Porque, senão, você não assiste, né? Então, eu quero que você assista para você liberar e destravar esse material. Então, é partir. Os segredos revelados de I e ON em francês. E só mais um adendo é que quem escolheu o assunto dessa aula foi você, né? Eu faço toda terça-feira, eu abro uma votação e vocês escolhem quais são os assuntos das nossas próximas aulas. E esse assunto foi escolhido por vocês. Então, ON e I são palavrinhas que aparecem no meio das frases e que os brasileiros e quem fala português, que eu vi que tem gente de Portugal aqui também, em geral, fica meio maluco. Fica meio pensando assim, mas que raios é isso? E eu vou ter um homenageado especial na aula de hoje que você já vai ver. Inclusive, se você está aqui, ó, já deixa eu te falar. O lugar certo de você estar é nas outras redes, no YouTube e no Facebook. Porque por lá você consegue ver o que eu estou compartilhando na tela. Aqui você não consegue, ok? Vamos continuando. Então, essas palavrinhas. Eu preciso te dizer aqui para você respirar e manter a calma. Porque, afinal, ninguém aprende se não respira. E eu sei que isso pode parecer besteira de eu estar falando. Mas, quando a gente começa a ficar tenso com um assunto, a tendência é que você não respire na hora de falar sobre esse assunto, de tentar entender esse assunto. E aí o seu cérebro não se oxigena tanto. Gente, isso aí é biológico. Você começa a não oxigenar o seu cérebro e ao não oxigenar o seu cérebro, você trava e não consegue entender o conteúdo. E a gente tem uma grande missão aqui. A missão é a seguinte. A gente precisa transformar o conhecimento. Não era esse slidezinho que eu queria pôr. Eu não sei onde está. O conhecimento em... Ah, desculpa. Informação em conhecimento. Então, eu vou compartilhar com você um monte de informação. Mas, para que isso vire um conhecimento para você, você vai assistir a aula até o final, vai baixar esse material e tem um quiz aqui no final. Ok? Então, vamos nessa. Se você está comigo, manda aqui um coração. E aproveita e já... Já que a gente está começando a aula com tudo, já aproveita e compartilha essa aula que você tanto pediu para que eu fizesse. Então, compartilha para que tenha mais gente. Se a gente bater 150 pessoas aqui, só nessa câmera aqui, tá? Eu estou vendo 77. Mas se a gente bater 150 aqui... Deixa eu ver se eu consigo ver. A gente está com 60 no YouTube. Então, se a gente bater... Vamos fazer assim, ó. 100 pessoas no YouTube. Eu vou liberar mais um segredo aqui para vocês. Mas aí, vai esperar o momento de bater para poder te contar. Super! Então, calma. Pode respirar. Afinal, ninguém aprende sem respirar. O fato é que a gente não usa isso em português. E por isso, gera esse meio que estresse, sabe? Essa angústia. Ai, meu Deus! Será que eu vou conseguir usar? Então, para entender, não dá para a gente fazer um paralelo. A gente precisa começar por aí. Grande maioria das coisas em francês. Nome no YouTube? Avec Elisá, tá? Estão perguntando aí. O YouTube é o Avec Elisá. Sempre o mesmo nome. Muitas vezes, em geral, o que eu sempre faço é mostrar para você que existem muitas relações entre o francês e o português. Por isso, ninguém começa francês do zero mesmo. Por isso, você não tem um nível zero de francês, apesar de você poder achar que você não sabe nada, né? Ainda assim, a gente tem que, de vez em quando, olhar as diferenças e esse é um dos assuntos da diferença. Se isso é tão diferente em francês e português, o que a gente precisa é se abrir a uma nova lógica, uma outra lógica, uma outra forma de pensar esse assunto, d'acord? Semeão, je suis franco-brésilienne. Está me perguntando aqui se eu sou francesa ou brasileira. Je suis franco-brésilienne. Eu sou as duas coisas. Por isso que eu falo bem os dois idiomas. Então, primeiro, on e i, nosso assuntão de hoje, tá? O que são essas palavras? Essas são essas duas palavrinhas minúsculas, que são super pequenininhas, e para um brasileiro isso pode até parecer meio estranho, né? Que uma palavra seja i, só o y, e que se fale i. Mas é, de fato. Essas duas palavrinhas, elas servem, elas são pronomes. Calma, se você não sabe nada de gramática, eu vou te explicar o que são pronomes. O uso dessas palavras é para substituir alguma outra coisa, algum outro elemento que veio anteriormente nessa frase. Então, vamos entender. Coloquei aqui quatro exemplos. Jive, que significa, tô indo, tô indo nessa, tô indo. Mas também pode querer dizer, tô indo aí, tô indo ali. Tem uma localização, e eu vou te explicar isso ao longo da aula de hoje. Je suis, je suis, je suis, que significa, eu estou em determinado lugar. Eu não tô falando em determinado lugar, mas a pessoa que tá me ouvindo sabe de onde eu estou falando. Também você vai entender isso já, já. Je ne, je ne, que significa, eu tenho isso. Eu tenho essa coisa. E Jonachette, Jonachette, eu compro essa coisa, eu compro disso aí, tá? Vai fazer sentido aqui aos poucos. Mas você tá vendo? É um tipo de construção que a gente não tem em português. E aí, pra que você entenda, vamos seguir aqui o passo a passo. Esse é o meu homenageado de hoje. Não sei se o meu maridão, Paulo, tá assistindo a aula de hoje. Mas eu fiz essa cara de desespero. Por quê? É só eu chegar nesse trechinho aqui na aula, que já deve ter gente pensando, Ai, meu Deus, com essa cara que o Paulo tá fazendo. E se você tá fazendo essa cara aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Pera aí. Ê, laiá. Era pra eu ter mudado aqui uma coisa. Eu sei que... Não mudei, ficou assim mesmo, mas tudo bem, tá? Então, eu sei que você tá com essa cara. Então, vamos resolver esse problema pra você não ficar mais com essa cara. Brincadeiras à parte, vamos entender o que é um pronome. E você não precisa ser um especialista de gramática pra entender isso, tá? Eu peguei a definição do Wikipedia, normalzona, e o que eu vou fazer é primeiro ler essa descrição aqui em francês e depois explicar em português. Inclusive, a aula de hoje é em português, porque esse é um assunto que se eu explicar em francês, a metade das pessoas vão ficar aflitas. E como o meu objetivo é simplificar aqui pra você, então, estamos aqui. Salve, Maria Girassi. Aproveitando esse trechinho aqui da aula, quero saber se temos ativadores e perfeccioneurs por aqui. Põe aqui. E, pessoal, também da Porte d'Entrée. Então, coloca aqui se você é de algum dos meus programas pra eu saber e pra eu poder te dar as boas-vindas. Ok, então, vou deixar a descrição aqui. Coucou, Leticia. Oh, Anjo. Maravilha. En grammaire française, le pronom est un mot-outil variable dont le rôle principal est de se substituer à un élément quelconque, linguistique ou nom. Le pronom est donc avant tout un représentant. Etimologiquement, pronom signifie me pour le nom, c'est-à-dire que le pronom remplace un nom auquel il se rapporte. Bienvenue aos ativadores, o pessoal tá empolgado aqui, colocando que tá aqui. Bienvenue, bienvenue, perfeccioneur também, Flavia. Merci, merci por estar aqui. Então, vamos entender aqui o que significa isso. Eu li aqui a descrição de pronome e eu coloquei essa descrição porque eu achei ela muito massa. Eu vou traduzir agora pra você que não entende ainda francês, tá? Na gramática francesa, o pronome, pronom, é isso que a gente tá estudando aqui hoje, é uma palavra ferramenta. Cara, eu adorei essa história de que é uma palavra ferramenta e isso vai te ajudar muito. Então, anota aí no papel, palavra ferramenta. E se você anotou, aproveita e já escreve aqui pra mim e anotei. Pra eu saber se tá realmente empenhado e empenhado junto comigo, ok? Então, é uma palavra ferramenta. O que é uma ferramenta? É algo que serve pra fazer alguma coisa. Vamos ver pra que que essa palavra serve? Então, é uma palavra ferramenta variável, cujo o papel principal é de substituir algum elemento qualquer. Então, vamos voltar aqui. Vou fazendo aqui, ó, que legal. O pessoal tá anotando. Isso aí, é isso aí. Então, vamos lá, vamos entender. Mauro, tá faltando você, hein? Vamos lá. É uma palavra ferramenta que serve, portanto, pra substituir algum outro elemento. Vamos entender que elemento que essa palavra vai substituir. Linguístico ou não? Linguístico ou não? Le pronom est donc avant tout un représentant. Então, antes de mais nada, o tal do pronome, qualquer pronome, é um representante. Ele representa alguma coisa ou alguém. Vamos entender isso? Imagina assim, a gente vota para os nossos representantes. As pessoas que fazem política, em teoria, deveriam ser os nossos representantes. Vamos imaginar, então, que essas palavrinhas, os pronomes, les pronoms, vão substituir e representar algo que não está lá. Algum elemento da frase não está lá. Mas tem mais detalhe aqui. Etimologiquement, então, etimologicamente, pronom, a palavra pronome, significa colocado para o nome. Ou seja, ele está substituindo, ele substitui o nome ao qual ele faz referência. Tudo isso pra dizer que essas palavrinhas on e i que são pronomes, elas estão sempre substituindo algo na frase. Substituindo o quê? É isso que a gente vai descobrir agora com mais detalhes. Mas sempre que você ouvir falar de um pronome, e eu vou fazer uma recapitulação aqui, vou recapitular com você. Un rappel, como a gente fala em francês, dos pronomes em geral. E aí, sempre que aparece um pronome, ele serve para substituir, para representar algo ou alguém. Até aqui tudo bem? Se está tudo bem até aqui, então aproveita e me fala, ok, escreve assim, ok, só para eu saber se você está me acompanhando. Enquanto o pessoal está escrevendo, ok, você talvez já tenha inscrito, se você ainda não se inscreveu no meu canal, essa é a hora de você garantir que você não vai perder nada do que vem a seguir. Porque hoje a gente está fazendo essa aula de gramática, mas, a partir de amanhã, começa algo esplêndido nesse canal. Todos os dias, às nove da noite, vai ter uma aula sobre séries em francês. A gente vai mergulhar no universo de uma série diferente. Tudo isso gratuito para você, feito com todo o amor. Então, quero que você participe. Então, quero que você participe aqui. Quem é que está se inscrevendo hoje? E já aproveita e ativa as notificações também. D'accord? Alors, c'est parti. Vamos continuar aqui um pouquinho. A gente entendeu o que é um pronome. Vamos entender alguns tipos de pronomes antes da gente, de fato, entrar no O e no I? Porque isso vai fazer diferença também para você. A gente tem os pronomes que chamam de pronome, C ou D. Esquece o nome e entende o uso. Esquece o nome e entende o uso. Isso é que vai fazer a diferença para você. Que seriam aqueles pronomes le, la, les, tá? Eu vou usar esses três aqui como referência para a gente. A gente, então, vai usar eles para substituir alguma coisa. A gente viu que todos os pronomes substituem em algo. Vamos ver o que eles vão substituir. A gente usa esses pronomes, le, la, les, etc., para substituir um nome ou uma pessoa. Beleza. Tranquilo, não tá? Então, vamos ver algumas frases. Tu vois la montagne? Você está vendo a montanha? Tu vois la montagne? Oui, je la vois. Sim, eu a estou vendo. Em português, a gente fala de um jeito, mas o correto é de outro. Em francês, a gente fala do jeito correto mesmo. Então, você vai precisar entender a lógica aqui da língua. Tu, oui, je la vois. Quando eu digo esse la, essa palavrinha la, que eu até pintei aqui de rosa, sei lá, ela está substituindo o quê? La montagne. Então, ao invés de eu ter que falar, você vê a montanha? E quando eu desci, eu vejo a montanha. Para eu não ter que repetir a montanha, eu simplesmente substituo por lá. E está tudo certo. Aê, Rafael Assis, falando que chegamos aqui a 100 no YouTube. Marbeilleux. Que essa seja a primeira de muitas. Primeira não, que já aconteceu várias vezes, mas faz um tempo que segunda-feira vocês estão com preguiça. E toda segunda-feira, às 9 da noite, estou fazendo uma aula. Vocês escolhem o assunto. Então, não perca, tá bom? Amanhã eu já ponho a votação da próxima. Beleza. Então, ao invés de eu ter que repetir a montanha, eu simplesmente substituo por lá. C-O-D. Vou passar mais rápido aqui, porque a gente tem bastante coisa ainda para ver, tá? Tu connais Marie? Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu não sei, se eu só escuto a frase, oui, je la vois, você percebe que não dá para eu saber do que eu estou falando? Aí eu teria que falar assim, je vois quoi? Ou je vois qui? Tá? Eu teria que fazer uma dessas duas perguntas. Je vois qui ou je vois quoi? Então, qui significa quem. Quoi significa o quê? Então, presta atenção. Esse C-O-D, ele sempre substitui algo que eu possa responder por a pergunta qui, quem, ou quoi, quem, o quê. Você vê o quê? A montanha. Tá? Tu connais Marie? Oui, je la connais. Você conhece a Marie? Sim, eu a conheço. E aí, mesma coisa. Eu poderia perguntar, você conhece quem? A Marie. E aí, eu sei que é esse tipo de pronome. E o último. É Pierre? Aí, a pessoa responde, je le connais aussi. Eu também o conheço. Eu também conheço ele, né? A gente fala errado, mas a gente fala assim, eu também o conheço. Je le connais. No plural, eu os conheço. Beleza, isso era só para recapitular. Então, lembra que esse C-O-D vai responder as perguntas quem ou o quê. Qui, ou quoi. Ok? Aí, a gente tem o segundo tipo. Ficou um aqui, mas era dois. Os tipos de pronomes C-O-I, que vão ser aqueles lui e leur, tá? Eu coloquei só essa terceira pessoa aqui, porque é isso que vai nos ajudar. A gente usa esses para substituir um nome. É uma pessoa antecedidos pela preposição A. Vamos ver um exemplo. Então, quando for um verbo que exija que você use esse A e o nome de uma pessoa, você vai, preste atenção, e o nome de uma pessoa. Não precisa ser o nome da pessoa. E alguém, pode ser tipo crianças, não precisa ser o nome. Não precisa ser Júlio, Júlia, enfim. Aí, quando a pergunta for A-Q-I, A-Q-I, você vai substituir por esse C-O-I. Nossa! Tá tudo certo. Vamos dar o próximo passo. Isso era só a revisão, tá? E aí, eu sei que você deve estar se perguntando. Mas e o A e o I nessa história? O que é que tem a ver? Assim como os pronomes anteriores. Os diretos e os indiretos. Por que que chama direto e por que que chama indireto? Indireto porque exige a preposição A. Direto porque não tem nada entre o verbo e a continuação. E aquilo que eu substituo. Deixa eu voltar aqui só pra você ver. Quando eu falo te voar na montanha, você vê a montanha. Não tem nada entre o verbo voar e a montanha. Então, ele é direto. Agora, quando eu falo te telefone a ta mère, você liga para a sua mãe. Tem alguma coisa que é esse Azinho. Por isso que ele é indireto, ok? Então, o que é que tem a ver isso com a outra coisa? Simplesmente que os pronomes anteriores e i também vão servir pra substituir um pedaço da frase. Mas agora a pergunta é, o que que eles têm de diferente? E aqui é que entra a lógica diferente. Porque até aqui a gente tem algo semelhante em português. Eu lié telefono, né? A gente não fala assim, mas seria o lié e seria o a, o, as, os, tá? E a gente vai começar então pelo pronom on. Tá acordado? Tá acordado, acordada? Porque daqui a pouco, daqui a pouquinho, eu vou soltar o código secreto. Pra você liberar esse material aqui, poder baixar esse material e ter esse material todo de revisão. Só que eu vou baixar, eu vou falar, de repente eu vou falar assim, código secreto. E aí eu vou falar a palavra. Aí você vai anotar a palavra. Porque na hora que eu mandar esse arquivo aqui, só vai dar pra abrir quem assistiu a aula e pegou o código secreto. Eu não vou passar esse código pra ninguém. Você vai precisar desse código que eu vou falar já já. Então, vamos começar pelo pronom on. Pelo pronome on. Então, a gente já sabe que ele vai substituir alguma coisa. Vamos ver o que é que ele vai substituir. Ele vai representar. Aqui, pus meu maridão de novo, ó. O on pode substituir o nome, mas ele não pode substituir uma pessoa. Ele pode substituir o nome, não o nome de uma pessoa, tá? Ele pode substituir uma categoria, tipo, as crianças, tipo, vocês vão entender de crianças que eu vou falar aqui. Porque eu vou ter um exemplo bem prático com isso. Ele pode substituir o nome de coisa, tipo, sei lá, nome qualquer de qualquer coisa. E ele pode substituir um tipo de pessoa. Vamos chamar assim, uma categoria de pessoas. Ué, mas se existe o le, por isso que o meu maridão tá com essa cara. Se existe o le, o la, o le, que são aqui pronomes diretos. Por que que eu preciso desse on aí? Vamos entender? A gente usa o on em três casos específicos. Anota que isso vale ouro. A gente vai usar ele em três casos específicos. Com uma coisa que chama partitif. A ver que ele é partitif. Já vou explicar o que é isso. Com os artigos indefinidos. Vou revisar com você o que que é isso. E com verbos que exijam o uso da preposição de. Esquece do a que a gente viu antes. Agora é de. Vamos entender. Le partitif. O que que é o partitif? Primeiro tipo de caso. Partitif é um tipo de artigozinho em francês que a gente usa pra mostrar que a gente não sabe a quantidade exata de alguma coisa. Vou falar uma frase aqui em português pra você. Eu pergunto assim, você quer café? E aí você me responde, quero. Aqui eu não tô falando de quantidade de café. Eu não sei se você quer um litro de café ou dez mililitros de café. Você percebe? Em francês isso existe também, mas isso exige o uso desse tal de partitif. Desse tipo de palavrinha. Então vamos entender aqui. Eu pergunto em francês. A mesma pergunta, tá? Pra você ter clareza. Tu veux du café? Tu veux du café? Esse du é o meu partitif. É a minha prova de que eu não estou citando quantidade. E que é o particípio. Não é o particípio, Paulo Pereira. Foca aqui. Não tem nada a ver com o particípio. É um tipo de artigo, tá? Que mostra que eu não sei qual é a quantidade. Então quando eu falo, você quer café? Em português eu não uso nada. Eu falo direto. Você quer café? Em francês, pra mostrar que eu não estou citando a quantidade. Eu vou falar tu veux du café. Tu veux du café. E na hora de responder, para não repetir du café, o que é que eu faço? Tcharam! Tcharam! Sim. Agora eu vou falar o en. Olha só. Oui, je veux toujours. Oui, je veux toujours. Eu uso esse en. A gente usa quando? Antes do verbo. Oui, je veux toujours. Pra você que ainda está começando, dando os primeiros passos, esse j apóstrofe significa eu. É que como esse en começou com uma vogal, eu tiro a letra e do je e ponho essa apóstrofezinha, tá? Então, tu veux du café? Oui, je veux toujours. Sempre quero. Sim, eu sempre quero. Não estou citando a quantidade. Mas é preciso usar um artigo em francês. Pra dar mais clareza, alguns outros exemplos. No plural, você quer balas? Você quer comer balas? Você quer balas? Aí, em francês, eu vou falar te mange... Desculpa. Você come balas? Né? Você come bala? Em português, eu falaria no singular. Em francês, eu falo te mange de bonbon. Te mange de bonbon. Era pra ser uma pergunta. Faltou o ponto de interrogação. Te mange de bonbon. A resposta, je n'en mange pas souvent. Esse en, de novo, está me mostrando aqui que eu não quero falar de novo de bonbon. É para eu não sentir esse alento e eu não sei qual é a quantidade. Então, eu uso esse en. Ok? Está indo bem até aí? Repete as frases comigo porque você já treina a pronúncia junto, tá? Outro exemplo aqui no feminino, porque o du é masculino, é bleu. D é plural, tanto faz se é feminino ou masculino. E agora é um singular feminino, só para você ter uma percepção. Então, tu mets de la confiture surta, surta, surta tartine. Você coloca geleia na sua torrada. Tu mets de la confiture. Não sei qual é a quantidade de geleia. Aí eu respondo, jamais é quel que foi. Jamais é quel que foi. Às vezes eu coloco. Não sei qual é a quantidade de geleia. Então, preste atenção nisso aqui. Então, vamos recapitular. Eu vou usar o en para substituir algum pedaço da minha frase, o nome, né? O nome, o substantivo da minha frase, quando a quantidade é indeterminada. Primeiro ponto. E eu uso em francês o partitif. Vamos ao próximo. Vai ficando cada vez mais claro. Ah, só um detalhe, né? Que eu já falei, mas eu vou deixar aqui bem claro. Le pronom se plaça avant le verbe. Então, a gente sempre usa esse pronomion antes do verbo. Se il y a deux verbes, et un d'autre et l'infinitif, il se plaça avant celui-ci. Tu peux en prendre. Se o verbo, tipo, sabe? Você pode pegar, sabe quando a gente fala isso em português? Então, um dos dois verbos, ele está no infinitivo. Ele não foi conjugado. Nesse caso, esse verbo, esse... O pronom vai ficar entre os dois verbos, tá? Como na primeira frase. Tu peux en prendre. Você pode pegar. Pegar o quê? Não sei, porque eu não sei qual era a frase anterior. Pode ser geleia, pode ser qualquer coisa. O que eu sei é que é uma quantidade indeterminada de algo. J'en veux. Eu quero. Eu quero o quê? A coisa da qual eu estava falando. J'en é voului à Pierre. Eu fiquei com ódio do Pierre. Por quê? Pela coisa que está numa conversa anterior. Então, se você só pega a frase que tem o on, você não sabe do que é. Você precisa ler em contexto. Você precisa olhar o que foi dito antes ou o que está escrito antes. Por desanimar, um pouco, se lhe dizer on? Pode. Por exemplo, se eu pergunto para você. Tu é desanimou? Você pode falar. Oui, j'en estsangue. Olha só. Você tem animais? Sim, eu tenho cinco. J'en estsangue. Mas isso a gente vai ver no próximo caso. Vai ficar mais claro. Olha só. Article indefini. Segundo caso. Eu uso também esse pronom on quando eu tenho artigos indefinidos. Quem aqui quer que eu mande esse material perfeito para você revisar e aprender tudinho? Porque se você sair, você vai perder o código secreto. Daqui a pouquinho eu vou dar. Não vai ser no final da aula. Vai ser daqui a pouco. Mas você precisa estar aqui para conseguir pegar. Senão, você vai deixar passar, hein? Então, quando eu tenho um artigo indefinido. O que é um artigo indefinido? Um? Uma? Uns? Umas? Para isso, em francês fica mais fácil. Porque o plural, o S ficou escondido atrás dessa bola. O S é de D, tá? Un, une, dê. Vamos nessa primeira frase. Tu é desenfant? Tu é desenfant? Você tem filhos? Você tem crianças? Não sei quantas crianças. Percebe? Mas eu usei aqui um artigo indefinido. A minha resposta é, oui, j'en ai deux. É o mesmo exemplo que alguém aqui me falou que perguntou de animais. Se funciona para animais. O Mauro. Então, aqui seria o mesmo exemplo. Por exemplo, você tem animais? Tu é desanimou? Artigo indefinido. Como eu uso o artigo indefinido, eu posso sim substituir esse animais, ou nome, cachorros, gatos, sei lá, o que você quiser, pelo on, tá bom? Próximo. Marque à une voiture. Oui, il en a une. Aqui, apesar da quantidade ser definida, porque ele tem um carro, como o artigo é indefinido, um carro, eu não sei qual é o carro, eu vou substituir por on. Oui, il en a une. J'ai remi à un portable. Oui, il en a une. Mesmo exemplo. Il en a une. Então, tanto faz se é feminino, masculino ou plural. Se aparecer um artigo indefinido, você vai substituir por on. E eu coloquei um attention aqui. É que nesses casos, você vai precisar explicar qual é a quantidade. Porque se a pergunta for assim. O Marque tem um carro? Tem. Em português, eu posso responder assim. Em francês, eu não posso falar ilanar. Eu tenho que falar quantos carros ele tem. Então, eu vou ter que falar ilanar an, por exemplo. Isso é típico da cultura francófona. Os franceses, as pessoas que falam francês, elas são muito claras quando elas se expressam. Então, não deixe subentendido. Não existe subentendido. Seja claro na hora que você fala ou escreve. Ok? Beleza. A gente viu os primeiros casos. Terceiro tipo de caso com o pronome en. Que eu posso usar o pronome en. É quando tem um verbo que é seguido pela proposição de. Por remplacer le nom que vient après le verbo avec de. Então, sempre que você tem uma frase. Tem lá um verbo. Depois tem de. E tem um nome. Depois um substantivo. E que você quer substituir esse substantivo. Para não precisar ficar repetindo. Você vai usar o on? Coloquei alguns exemplos aqui. Parler de. A gente sempre fala de alguma coisa. Je parle de quelque chose. Coloquei um exemplo. Vous parlez de la politique française? Você fala da política francesa? Oui, je parle avec mes amis. Sim, eu falo disso com os meus amigos. É como se fosse um disso nesse tipo de caso. Rever de. Sonhar de algo. Em francês a gente fala rêver. Que é sonhar de. A gente fala de aqui. Elle rêve de partir en France. Ela sonha em ir para a França. É a tradução ao pé da letra que não vai nos ajudar. Mas aí se não souber a quantidade. Usamos o artigo indefinido no plural. Pode usar. Pode usar sim. Por exemplo, bala, pipoca. Tipo, são coisas que ninguém come uma pipoca. Sabe? Ou ninguém pega um cabelo. Tipo, a não ser que seja um cabelo branco. Mas você não corta um cabelo. Você percebe? Tem algumas coisas que mesmo que a gente não saiba a quantidade. Pode ser plural. Então, ok. Elle rêve de partir en France. Viu um verbo. No caso, é rêve. Viu de. E depois alguma coisa que você quer substituir. Você vai poder substituir pelo on. Ok? Então, aqui no caso. Ela sonha em ir para a França. Elle rêve de partir en France. C'est vrai. Elle en rêve depuis des années. É verdade. Ela sonha com isso há muitos anos. Tá bom? E mais um exemplo. Avoir besoin de. Isso é uma expressão muito útil em francês que significa precisar de alguma coisa. Avoir besoin de. Aí eu digo, por exemplo. Tu as besoin de ce silo? Você precisa dessa caneta? Tu as besoin de ce silo? Oui, j'en ai besoin pour recréer. J'en ai besoin pour recréer. Em todos esses casos aqui, a pergunta que eu faria é um pouquinho diferente. Olha lá. Quando eu falo, você tem? Tenho. Tenho o quê? Sabe? Tipo, você tem o quê? Quando eu falo, aqui são os exemplos anteriores. Você pode pegar... Tu peux en prendre. J'en veux. Você pode pegar. Pegar o quê? Tipo, tudo isso seria um o quê, tá? Mas aí é com artigo indefinido ou com partitif. Nesse caso aqui, a pergunta vai ficar um pouquinho diferente. Pra eu entender do quê que eu tô falando, eu vou ter que me fazer uma pergunta. Do tipo, quando eu falo... Vous parlez de la politique française? Oui, j'en parle avec mes amis. Sim, eu falo disso com os meus amigos. Então, você fala de quê com os seus amigos? Da política francesa. Vai sempre aparecer essa letra de, mesmo em português, tá? Ela sonha com não sei o quê. Ela sonha... Aqui em português não vai funcionar, porque não é sonhar de alguma coisa. Mas em francês, sim. Assim como ter necessidade de alguma coisa. Avoir besoin de. Você precisa disso? Eu preciso. Você tem necessidade disso? Sim, eu tenho necessidade disso. De quê? Da caneta? Então, tem um de aí que aparece. Ok? Eu preparei aqui uma lista. Porque assim, você vai me falar, mas como é que eu vou saber quais são os verbos que vão exigir que eu use de e quais são os verbos que exigem que eu use a? Adriano, já vou te responder. E aí, não tem uma regra. É por uso. Você vai precisar usar, 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 ativar, ativar, ativar seu francês. Quanto mais você lê, escuta, interage, fala, etc., mais você se apropria disso. E isso passa a virar normal pra você. Então, não tem regra, mas eu coloquei aqui alguns verbos recorrentes com de. Vamos lá, vamos ler essa lista. O Adriano perguntou, ilona. Sim, nesse caso, sim, Adriano. A gente faz a liaison, que é quando a gente gruda o som do on, né? De uma palavra que termine com um consoante com a próxima que começa com o vogal. A gente gruda esses sons um pouco no caso a caso. Nesse caso, eu faço ilona. Ilona. Pronuncio esse N. Não é sempre que eu vou fazer, tá? A gente vai ver isso aí já já. Então, verbos com de. Verbos que são sempre com de. Parler de, que significa falar de algo. Temoigner de, testemunhar algo. Rever de, sonhar com algo. Dependre de, depender de algo. Manquer de, ter falta de algo. Prendre soin de, cuidar de alguém ou algo. Sofrer de, sofrer de alguma coisa. Rer de, rir de algo ou de alguém. Socuper de, cuidar de, outra forma de dizer, cuidar de algo ou alguém. Se preocupar de, preocupar-se por algo ou alguém. Tá vendo que em francês e em português não combina. Tipo, não é igual, tá? Aqui, por isso que eu coloquei essa lista. Se charger de, se responsabilizar por algo. Se servir de, usar algo. Se moquer de, soar de algo. Se aloaner de, se distanciar de algo. Se rapprocher de, se aproximar de algo. Se souvenir de, se lembrar de algo. Se apercevoir de, perceber algo. Se mefier de, desconfiar de algo. E se passer de, se ver livre de algo. Tá bom? Então, todos esses daqui, e não são os únicos, vão usar o de. Quando você tá escrevendo ou lendo, principalmente lendo, fica fácil você começar a reconhecer, sabe? Ah, aqui usou o on por tal coisa. O grande desafio é você começar a usar isso oralmente, falando. E a gente ainda vai ver isso até o final da aula, tá bom? Como que eu aumento e melhoro essa questão. Coloquei algumas expressões também, que são úteis, né? Com verbos, com o verbo avoir e com o verbo être. Avoir, mais um nome, mais de. Por exemplo, avoir besoin de, precisar de algo. Avoir envie de, ter vontade de algo. Avoir peur de, ter medo de algo. Avoir honte de, ter vergonha de algo. Agora com o verbo être, que normalmente é só o verbo être mais um adjetivo. E o de. Etre capable de, ser capaz de. Etre responsable de, ser responsável por algo. Etre conscient de, ser consciente de algo. Ou estar consciente de algo. Etre fier de, ser ou estar orgulhoso de algo. Então, uma referência aqui para você ter, é que em português, em geral, ou é de também, ou é por. Mas, não é uma regra fixa. Então, você vai precisar ler e usar muito para ler francês e usar muito francês, mesmo oralmente, para conseguir ir sabendo qual é o momento que você usa cada um desses. Connoi, chegou o momento. E, daqui a pouquinho, prometo, eu vou passar o código secreto. O bom é que quem chegou aqui depois, que caiu de paraquedas na nossa aula, já vai ficar sabendo agora. Que eu vou liberar um código secreto para você poder baixar esse material todo aqui, que eu estou liberando. E você conseguir aproveitar esse material como material de revisão. Baixar gratuitamente, ok? Vai ter um código secreto já, já. Agora, vamos, então, entender o pronome I. A pronúncia disso é I. I, tá bom? E o ponto importante é, a gente já aprendeu que todo e qualquer pronome substitui algo. A gente já entendeu isso. Agora, vamos entender o que esse daqui substitui? Vamos lá. Isso é partir. Ele substitui um lugar. Se antes a gente estava falando de coisas que substituem coisas ou pessoas, aqui, esse aqui, esse queridinho, em geral, muitas vezes, vai substituir um lugar. Vamos entender isso aqui direitinho. Um lugar, em francês, a gente pode falar lieu, tá? Então, está escrito aqui, pour remplacer un lieu, para substituir um lugar. Exemplos. Je vais à Paris. Aí, na próxima frase, eu não quero repetir à Paris. Aí, eu vou falar, je vais. Esse Y, que se fala I, faz referência a esse lugar que foi citado anteriormente. Pode ser que uma pessoa falou, eu tô indo pra Paris. Ah, eu também tô indo pra lá. Sabe esse pra lá? Seria isso aqui nesse caso. Je suis au Brésil. Je suis au Brésil. Eu estou no Brasil. Je suis au Brésil tout l'été. Eu tô no Brasil o verão todo. Je suis. Je suis tout l'été. Então, ó, posso substituir. À Paris, au Brésil. Je reste en Bretagne. Je reste en Bretagne. Je reste. Em todos esses casos, a pergunta que me ajuda a entender do que exatamente eu tô falando é a pergunta U, que significa onde. Então, na hora que você vê um Y, você pode se perguntar onde. E aí, você vai encontrar do que que eu tô falando. Ok? Isso aqui é importante pra você entender frases. Porque se no meio do caminho a pessoa fala Giver, você vai falar, o que que a pessoa tá falando? Aí, só que se você sabe isso aqui, não é saber a regra. É entender a lógica, tá? Eu não tô pedindo pra você decorar nada disso. Eu quero que você entenda a lógica pra você conseguir usar e aplicar. O melhor é que só vai ter acesso a esse material quem tá empenhado, quem fica aqui até o final da aula. Porque as pessoas que vão saindo, elas não estão tão interessadas, né? Senão elas ficariam pra ter acesso ao material. Bom, ok. Então, a pergunta é U. Mas também podem ser lugares que não são muito específicos, sabe? De lieu non-specific. O que que seria isso? Tipo, em frases do tipo Vamos lá! São frases motivacionais. On y va! Em francês é on y va! Vas-y! Vai! Vamos lá! Vai lá! Vai! Vas-y! Sa-yé! Pronto! Olha que louco! Todas essas tem o I também. Mas não é um lugar, assim, um lugar certo. É um lugar, mas não é um lugar certo. Não necessariamente eu falei desse lugar antes. Então, é uma questão de você incorporar isso na sua lógica na hora que você fala francês. Já vamos entrar no assunto de como trazer isso para a sua naturalidade. Mas antes, mais um ponto importante. O I, o Y, né? O I também pode ser substituído, pode ser usado para substituir nomes, os substantivos que venham depois de um verbo com a. A gente teve os com de, aqui, verbos com de, e agora o Y é verbos com a. Vamos entender? Pense a quelque chose. Você pensa muito neste problema? Je pense sans arrêt. Eu penso o tempo todo. Reflechir a. Refletir sobre. Tu réfléchis a cette question. Tu I réfléchis. Substituir o quê? A cette question. Qual é a pergunta aqui? É o? Não, não é o que significa onde. A pergunta aqui é a. A quoi? Presta atenção em um detalhe. Quando eu comecei a aula e eu fiz uma revisão de outros pronomes, pronomes, a gente viu os pronomes indefinidos. Desculpa. Os pronomes indiretos, que era a quem. Nunca ao que. Nunca ao que. E agora com o I, nunca pode ser a quem. Deve sempre ser a que. Em que. Tá? Em português a gente diria mais assim. Em que. Então pode substituir um lugar ou algo que é introduzido pela preposição a. Olha só. Exemplos. Pense a. E pense. Pense si. Pense si. Isso aqui é o imperativo. Pense nisso. Pense nisso. Pense si. Esse Y tá querendo dizer nisso. Se interessar a. Se interessar por algo. Se interessar. Essa aula vai ficar guardada. Ah, o pessoal querendo saber já isso. Já vou contar. Ferra atenção a. E ferra atenção. Prestar atenção nisso. Só não pode usar esse Y pra você substituir uma pessoa. Porque daí não vai dar certo. Seria um indireto lá. O seu I. Tá bom? Pra pessoas. Quando eu tenho A. Seu I. Para coisas. Quando eu tenho A. Ou tipo ideias. Quando eu tenho A. Y. Tá bom? Se você não tá enxergando nada do que eu tô escrevendo. Talvez isso esteja muito doido. Mas se você tá enxergando. Você vai conseguir tirar bastante proveito. Adriana. Fica aqui até o final da aula. Adriana tá preocupada se ela vai conseguir assistir essa aula. Se a aula vai ficar gravada ou não. As aulas de segunda-feira, nove horas da noite. Elas ficam gravadas só alguns dias. E o mais importante é que na aula de hoje. Eu vou liberar um código. Já, já. Prometo. Não vai ser a última coisa. Aliás. Vou prometer. Vou prometer. Vou fazer agora. O código da aula de hoje é. Esse aqui. Eu escrevi todo junto. Iliona. Iliona. Que é uma expressão que usa as duas palavrinhas na mesma expressão. Isso significa tem disso aqui. Tipo, eu te pergunto. Ilia de chocolat? Olha o que eu fiz. Ilia. Esse I que mostra um lugar. Tipo, tem chocolate aqui. Ilia de chocolat. Particif. Quantidade interminada de chocolate. Eu uso os dois na mesma frase. Eu não deixei escrito no slide. Mas eu vou criar aqui. Ilia de chocolat. No chat, tá? Aí a resposta é Iliana. É como se eu dissesse. Tem chocolate aqui. Tem uma quantidade indeterminada de chocolate aqui. Iliona. Ok? Então, a palavra-chave de hoje é Iliona. Tudo junto. I-L-E-E. Não. I-L-Y-E-N-A. Iliona. 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 Sim. Eu vou escrever aqui. Então, ó. É esse aqui. I-L-I-I-N-A. Ok? Essa é a palavra-chave de hoje. Iliona. Daqui a pouco eu tiro ela. Vou colocar assim, ó. Mas daqui a pouco eu tiro ela do destaque, tá? Porque eu quero que você preste atenção aqui na aula. Mas com essa palavra-chave você vai conseguir destravar esse material. Se você... Você só vai ter alguns dias para assistir essa aula. Depois ela sai do ar e ela só vai ficar disponível para... Adivinha? Os ativadores e os perfeccionários. Então, Flávia Gonçalves, os perfeccionários, os ativadores podem ficar tranquilos. Ok? Onde está o material do site? I-L-E-N-A. Onde? Vai estar disponível no Telegram. Vou colocar o link no Telegram já. Deixa eu terminar a aula que a gente ainda tem mais umas coisinhas para ver. Ok? Então, lembrando que não pode ser usado para pessoas. Fiz aqui a lista de verbos. Mesma história. Não tem uma regra certa. Tipo, os verbos assim são com A. Os verbos assados são com D. Mas eu coloquei aqui um começo de lista para você ir depois aumentando a sua. A-PART-O-N-E-R-A. Pertencer a algo ou alguém. Sei lá. Pertencer a alguém é treta. Não vou falar. Faire attention à. Prestar atenção em. Faire confiance à. Confiar em. Faire reference à. Fazer referência a algo. Jouer aquele que eu sou. Brincar de algo. Ou ainda. Jogar com algo. Obeir a. Obedecer a alguém. Pense a. Pensar em alguém. S'enterrecer a. Se interessar por alguém. S'oposer a. Se opor a alguém. Se habituar a. Habituar-se a algo ou alguém. Tenir a. Tenir a. Como é que eu traduzo isso? Tenir é tipo. É que algo te importa muito. Eu esqueci agora. Como é que fala isso. Tá bom? Mas eu. Daqui a pouco. Eu explico melhor. Daqui a pouco. Vai me vindo na minha cabeça. Na negação. Eu não passei com a. Fizer desses pronomes. Fico perdido. Calma. Luiz Henrique. Vamos ver isso já. D'acord? Então ó. Essa aqui é um começo. Vai ter um quiz ainda. Então Luiz Henrique. Falou que fica perdido na negação. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar uma das frases. De exemplo. E a gente vai criar a negação. Então por exemplo. Tu pensas. A seu problema. Vamos trazer essa frase. Primeiro. Para a negação. Então vai estar aqui no chat. Tu pensas. A seu problema. Tu pensas. A seu problema. Você pensa nesse problema. Na negação. Tu me pensas. Ah. Peraí. Aí com i. Com y. Tu me pensas. Ok? Negativa. Tu me pensas. Tá? Então o que eu tenho que entender? Na negativa. Aqui eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. De outra forma. Ok. Não é isso que eu quero abrir. Deixa eu ver se eu consigo. O que eu acho massa também. É que um monte de professor de francês aparece nessas aulas. Porque com certeza. É assunto que dá dor de cabeça para eles também. Para explicar. Então. Vocês estão bem acompanhados. Vou compartilhar minha tela aqui. Para poder criar essas frases. Tá? Voilà. Então. Ó. A gente tem aqui. Tu. Pensa. A. Seu problema. Tu. Pensa. Seu problema. Quando eu quero substituir. Eu substituo o que? A. Seu problema. Eu não quero falar tudo isso aqui. Tá? Isso aqui eu vou substituir. Então eu vou falar. Tu. E. Pensa. Escrevi tudo errado. Pronto. Tu. E. Pensa. Por que que eu coloco assim? Porque a gente viu que o O e o I também vão vir antes do verbo. Tá? Tu. Pensa. Deixa eu ver só se vocês estão vendo. Então. Tá tudo certo. Tu. E. E. Pensa. Na negativa. Tu. Ni. Pensa. Tá. Então qual é a regra? A regrinha da negação? Quando é uma negação só com um. Ficou fácil. É. Sujet. Sujeito. Ne. Ou N. Apóstrofe. Na verdade aqui no caso com Y, né? E com O vai ser N apóstrofe. Aí o I ou O, o verbo, verbo e o Pá. Ok? Essa é a ordem aqui da negação. Vamos pôr a mesma frase na afirmativa no passé composé. Tu e Pensa. Tu e a Pense. Tu e a Pense. Tu e a Pense. Então o que eu faço é sujeit plus I, U, N. Depois eu vou criar um exemplo com O pra você, tá? Aí depois eu ponho o participa, desculpa, o verbo auxiliar, verbo auxiliar, isso aqui é pra quem já tá um pouco mais avançado, tá? E depois eu coloco participe, eu vou pôr TP, participe para C. Essa é a ordem. Não tem muito segredo. Vamos pôr agora exemplo com O. Vamos pôr aqui. A frase era tu e Pensa, agora tu veux du chocolat. Minha frase, porque eu tô com vontade de comer chocolate. O que a gente faz? Sujeito, verbo, partitif. Esse partitif mostra que a quantidade é indeterminada. E depois a coisa, o que de fato eu vou substituir. Então eu vou substituir o quê? Tudo isso aqui. Aí eu vou falar com O agora, tá? Peraí, deixa eu pular aqui uma olhinha. Então, tu, en, v, pararam, ficou simples. Onde que eu pus? Em antes do verbo. Entre o sujeito e verbo. Aí eu vou pôr na negativa. Tu, non, v, v, pa. Mesma regra. Sujeito, ne, will ou en. Depois o verbo e depois o pa. Se fosse plus, mesma coisa, só troco aqui. E agora, o passé composé. Tu, non, na, pa, voulu. E aqui a gente tem uma diferençazinha. Tu, non, na, pa, voulu. Tu ia penser. Ah, que eu não pus no negativo. Peraí, peraí, peraí. Vou pular isso aqui. Primeiro do passé composé. Tu, en, na, voulu. Tu, en, na, voulu. Tu, en, na, voulu. Sujet, en, verbo auxiliaire, participasse. Simple. Agora na negativa. A la negativa. Tô pegando todas as opções, tá? Tu ia penser. Então fica tu, ni, a, pa, penser. Tu non, na, tá, voulu. Qual que é a ordem aqui? Sujet, plus, me, na, pastrofe, plus, i, ou, en, plus, par, plus, participasse. Voilà. Pas de secret. D'accord? Il y en aura? Il y en aura. Il y en aura, ça marche. Il y en aura. Vai ter. D'accord? Ah, agora que eu vi. Il y en aura un live tout le lendemain à 21h? Oui, il y en aura. Il y en aura déjà. Al'oral, on peut dire, ti penses pas? Ti penses pas? Ouais, on peut dire, mais c'est al'oral. On peut dire ça. Ti penses pas? Tu y penses pas? Ti penses pas? Ouais, on peut dire. Il y en aura pas? Si, il y en aura. Il y en aura. Aqui a galera já tá colocando em prática. Gostei. Elisa, seu celular é em francês e em português. Em francês, Lavinia. Depois eu tiro um print pra te mostrar. Ok. Então, ó, fiz aqui uma explicação da ordem dos elementos. Faltou só um detalhe. O que acontece quando aparecem os dois na mesma frase? A gente já viu. Mas vamos colocar aqui pra ficar mais claro, tá? Então, quando aparecem os dois na mesma frase, tipo, il y en aura. Sempre a ordem é primeiro o y e depois o on, tá? Sempre vai ser assim. Na negativa, il, ni, on, no, ra, fa. Isso aqui é no futuro, né? Agora vamos no passecomposer só pra dar um nozinho. Il, ni, on, na, fa, u. Il y en aura, u. Então, aqui a ordem ficaria. Su, g, n, y, on. Sempre vai ser essa ordem. Primeiro o y, depois o on. Verbo auxiliar, pa, deuxième parte de la negación, e participe a c. Qua? Maintenant, vous êtes devenus des experts du pronom, i, e, on. Não tem ainda o link. Calma, Vera Lúcia. O código secreto é o il y en aura. Il y en aura. Agora, deixe-me te explicar como é que você vai baixar o material da aula de hoje. On y va? On y va pa? C'est correcto? Oui, c'est correcto. Ça marche, João Paulo. Cadê vocês? Aqui. Banner. Ó, pra você baixar o material da aula de hoje, você precisa estar no meu grupo de Telegram. É muito simples. Se você não tem Telegram, é tipo um WhatsApp. É muito simples. E o bom é que eu consigo mandar melhor os materiais por lá. Dá pra você pesquisar os materiais e tal. Então, o meu grupo de Telegram é esse aqui. É só você digitar t.me barra francesa vequilizar. Se você já tem o Telegram, na lupinha, você coloca francesa vequilizar. Aí você vai achar esse materialzão. D'acord? Materialzão mesmo. E tô super feliz aqui que você vai conseguir baixar esse material com o nosso pródigo secreto, que é ilionat, tá bom? E quero ver todo mundo baixando aqui. Manda aqui no chat. Vou digitar. Olha como eu sou boazinha. Era só alguém pegar e digitar, hein? Dois pontos barra barra t ponto me barra francesa vequilizar. Vou baixar aqui. Ok. Então, ó. Telegram para baixar o material. O material e o código é filiona. Olha. Vou deixar salvo aqui pra vocês. Ok? Então, pra você baixar o material, o código secreto é esse. Pra você conseguir ter acesso ao material, você tem que entrar no meu Telegram. E aí, já, já, a gente manda. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Ó. Tô gostando da aula de hoje, mas ainda não terminou. E por que que não terminou? Falei pra você que essa é uma aula completa, como você nunca viu. Por que que não terminou? Porque a gente vai fazer um quiz aí. Então, isso aqui já falei tudo. Isso aqui já falei tudo. Você está pronto para o quiz? Então, vamos lá. Eu quero que nessas três frasezinhas, você me diga se é on ou se é i. Eu vou ler as frases aqui pra você. Je réfléchis a ce projet tout le temps. E aí? Quero ver aqui. Você substituiria a ce projet por on ou por i? Ou por lui? Ou por le? Só pra dar um nó aí na sua cabeça. Coloca aí nos comentários. O que é que você usa? E olha, a gente precisa fazer alguns ajustes, tá? Às vezes a gente precisa fazer algum ajustinho pra dar certo. Porque talvez je precise fazer um ajuste. Eu tô super dando aqui uma paninha pra vocês. Ó, que legal. Já tem gente falando coisas diferentes. Deixa mais algumas pessoas responderem. Tem gente falando j, tem gente falando i. É i. Por que que é o i? Porque tem o a. Eu penso neste projeto. Je pense a qua. Se a pergunta é eu penso em que, a qua, a resposta sempre vai ser o y, tá? Então, eu vou ter que fazer um ajuste que é o j apóstrofe. Porque o y é considerado vogal. Aí eu vou falar j réfléchis. J réfléchis. Tout le temps. Tout le temps. Tout com s, le sem s. J réfléchis tout le temps. Ok? Então, temos um verbo. Temos a preposição a. Obrigatoriamente vai ficar com o i, tá bom? Deu certo? Você conseguiu entender? Quem respondeu on? Entendeu agora por que que é o i? E não o on? Não tem aqui. Ai, meu Deus, eu errei. Não quero ver isso. Eu quero ver você realmente conseguir entender a lógica disso aqui. Ok? E olha, as crianças francesas não aprendem isso pela regra. Elas aprendem pelo uso. Por ouvir, 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 ouvir tantas milhares de vezes que elas se habituam, sabe? Então, você também pode aprender dessa forma. Onde posso baixar a ilusência? Olha aqui na tela. Tá escrito. Telegram pra baixar o material. É lá no Telegram, tá bom? Próximo. Tu veux un chocolat chaud? Tu veux un chocolat chaud? Oui, je... Veu bien. E aí, será que é on ou i aqui? Oui, je... Veu bien. Acho que eu tenho respostas. Eu sou muito ruim de fazer com isso, gente. Então, Maria Lúcia, você vai entrar aqui, olha nos comentários, tá? Você vai entrar nesse primeiro site e você vai usar o código secreto da aula de hoje. Acertei, mas fui colar no material que eu anotei durante a aula. Tá tudo bem, Emanuele. Isso faz parte do aprendizado. Primeiro, você tem o material de referência. E eu já vou terminar a aula falando como que você começa a usar isso oralmente, que é o maior desafio, tá bom? Então, o pessoal tá falando en e é en mesmo. Por quê? Porque a gente tem un chocolat chaud. Tu veux quoi? Você quer o quê? E aí, a resposta é un chocolat chaud? Ou poderia ser du chocolat chaud? Quantidade indeterminada. Mas aqui é un. Então, obrigatoriamente, vou usar o en, tá? E aí, de novo, tira a letra E do je, coloca uma apóstrofe. Não consigo encontrar o Telegram. Ou é? Ah, porque faltou um E. Peraí, faltou um E. Agora que eu vi. Deixa eu arrumar. O Telegram não é aquele. Deixa eu arrumar, pelo amor de Deus. H, T, T, P, S, dois pontos, barra, barra, T, ponto, me, barra, Francesa, Vec, Elisa, Francesa, Vec, Elisa. Pronto. Agora ficou certo. Agora deu certo. Beleza. E a última? Vamos à última aqui. O Telegram aqui não tá aparecendo. Qual é o Telegram aqui? Aqui eu não consigo colocar. Você vai entrar, você vai mandar uma mensagem. Mandinha, Vitória. E aí eu te mando, tá bom? Telegram. Não, aqui eu não vou conseguir me colocar de um jeito que você consiga apertar. Tu es déjà à la maison? Non, je ne suis pas arrivé encore. E aí? Você considera o francês uma língua fácil de se aprender por causa de ser do ramo do latim? Sim. Considero. Super fácil. Só que você precisa ter o passo a passo certo. A maior parte das pessoas passam anos aprendendo francês porque elas não ativam o francês delas. E se você tá aqui, já te dou aqui o toque que a partir do dia 27 vai acontecer a Jornada Fale Francês, onde eu mostro passo a passo pra você conseguir falar francês com naturalidade. Eu vou te mostrar tudo que você precisa fazer pra falar francês com naturalidade em seis meses. Isso é uma coisa que não é muito complexa. Só que você precisa ter o passo a passo correto. Galera que tá aflita, que não conseguiu encontrar o Telegram, fica atento ainda ao final da aula, que depois eu ajudo, tá? Tu es déjà à la maison? Quero saber aqui, como é que você substitui isso aqui. Tu es déjà à la maison? Non, je ne suis pas arrivé encore. O código é Lilioma. Lilioma. Tudo junto em maiúsculo. Non, je ne suis pas arrivé encore. Perfeito, Mauro. Então é isso aí. Aqui vai ser o i. Por quê? Porque tá substituindo um lugar. À la maison. É um lugar, então seria o y. Tá bom? Uau, quanta coisa. Já deixei aqui. Olha só, pra ajudar você, eu deixei um maravilhoso QR Code pra você entrar no meu Telegram. Então se você quer baixar a aula de hoje, entra aqui no Telegram. Como que você faz? Você pega o seu celular, abre a câmera, aponta pra esse código aqui e vai aparecer um negocinho amarelo. Eu acho que em todos os celulares é amarelo. Você aperta um site pra você entrar e pronto. Você vai entrar aqui no Telegram, tá bom? E aí você vai conseguir baixar o material. Se eu não mandei o material agora, porque eu acho que ainda não mandei. Deixa eu só ver. Se eu já mandei ou não mandei. Eu não lembro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Não mandei ainda, mas já já eu mando. E lembrando que esse material é protegido pelo código da aula de hoje. Se você gostou da aula de hoje, não perca as próximas. Porque amanhã, a partir de amanhã, eu vou fazer cinco aulas sobre as... A partir de amanhã eu vou dar cinco aulas, sempre às nove da noite. Sobre como você usa séries para aprender e ativar o seu francês. Não aprender, ativar o seu francês. Não vou... Ah, sim, Cíntia. Daqui a pouco. Não hoje. Mas amanhã, talvez, esse PDF vai estar lá nos ativadores. Com certeza. Decorro? É isso. Então, se você quer aprender francês com séries, se você quer conseguir falar francês, graças às séries em francês, entra amanhã às nove horas da noite. Que a gente vai, cada dia, trabalhar uma série diferente. Você vai amar e você vai conseguir usar isso bastante. E fora isso, toda segunda-feira, às nove da noite, é você quem escolhe o assunto da aula. Então, se tem alguma coisa que você quer me ver dando aula, quero te ver na próxima segunda. Bisous, bisous. À très bientôt. E, por favor, não esqueça, amanhã às 21 horas do horário de Brasília. E dá uma olhada aqui embaixo. Tem um link para a jornada Fale Francês. Então, se você está aprendendo francês, está saindo do zero, está dando seus primeiros passos, é o momento de você entender a diferença entre ativar o francês e aprender francês. Então, vamos lá. Aperta aqui embaixo no link para você se inscrever e a gente se vê. Merci e à bientôt. Tchau, bisous. Bisous, bisous e à bientôt. Tchau, bisous. Boa noite.